E ainda no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro visitou a barragem de Oiticica, na cidade de Jucurutu. A obra também faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco no estado. A obra visitada pelo presidente Bolsonaro tem mais de 90% dos trabalhos concluídos. Quando começar a funcionar, a barragem de Oiticica vai distribuir água do Rio São Francisco para cerca de 330 mil pessoas de oito municípios do semiárido do Rio Grande do Norte. A história desta barragem é antiga. Começa em 1952 e passa por várias interrupções ao longo de sete décadas. A obra, que vai gerar segurança hídrica na região do Ceridó, surge em meio à paisagem sertaneja. A água chega com a promessa de desenvolvimento e de transformação da economia local. Isto aqui é uma obra que não é pedra, cimento e cal. É dignidade, é respeito, é reconhecimento. Aqui também nós teremos a geração do emprego e renda. Nos últimos três anos, o governo federal repassou cerca de 300 milhões de reais para a conclusão da obra. E o presidente também anunciou o repasse de 7 milhões de reais para pavimentar a estrada que liga Jucurutu ao resto do estado. Com o trabalho de todos, com os esforços de todos, nós seremos uma grande nação. Não existe satisfação maior do que aquela do dever cumprido. Estamos cumprindo com o nosso dever. Essa empresária, que tem um restaurante na região, já enxerga um futuro melhor. A população nem acredita. Foram tantos sonhos cancelados. Chega a água para uma região tão sofrida, tão pobre, era tudo que a gente queria.